Música CQ Jambore, CQ Jambore, CQ Jambore É Papa Yankee 2, Romeu Alfa Romeu, chamando todos os participantes do Jambore Noir CQ Jambore, CQ J É PY2, Romeu Alfa Romeu, chamando todos os participantes do Jambore Noir PY2RAR, Ronan, da Organização Nacional do Jambore Noir Primeiramente, vamos frisar que o Jambore Noir é a maior atividade escoteira mundial Além disso, o Brasil tem tido ano a ano as melhores participações de todo o mundo Então, é importante que com essa sua presença, com a sua participação Nós vamos conseguir, sem dúvida, fazer desse Jambore aqui mais uma grande atividade Frisamos que neste ano, infelizmente, vai ser marcado o Jambore Noir Pela perda de Leslie Mitchell, que foi o pai fundador do Jambore Noir Leslie Mitchell, como era conhecido, Golf 3 BHK Ele faleceu no dia 6 de outubro E nós vamos prestar uma homenagem a ele a partir da meio-dia UTC do sábado Ou seja, 9 horas Brasília do sábado, até 9 horas e 1 minuto Prestando um minuto de silêncio em honra à memória de Leslie Mitchell, G3 BHK, pai e fundador do J É importante frisar que Les Mitchell conseguiu deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou Além disso, neste ano, os grupos escoteiros primeiros colocados na atividade não receberão mais troféus E sim, receberão estações de rádio amador Para montarem as estações em seus grupos escoteiros E motivarem, assim, muito mais a campanha Um Rádio Amador em cada grupo escoteiro O primeiro colocado vai receber uma estação completa de HF, VHF e UHF O segundo colocado, uma estação base de VHF E o terceiro colocado, dois HTs de VHF e UHF para usarem em atividades do grupo São, realmente, prêmios valiosíssimos em termos de utilidade Muito mais úteis do que os troféus Porque eles serão a porta de entrada para novos jovens rádio amadores Em toda essa grande rede mundial de rádio amadores Além disso, pela primeira vez o J estará dentro do N1NM Que é o programa mais utilizado em todo o mundo para registro de contatos Graças a um trabalho muito grande da equipe nacional Conseguimos incluir E você pode utilizar o N1NM durante o Jambro e Noir Usando o J já preparadinho para você colocar indicativos, sinais, sigla, pontos E também o nome do participante Então, é importantíssimo frisar que essa é mais uma conquista para o nosso Jambro e Noir Além disso, nós queremos agradecer a cada uma das estações de rádio A cada um dos rádio amadores Que está emprestando seu tempo, sua dedicação, seu apoio para a nossa atividade Sem vocês, o Jambro e Noir não aconteceria Então, grato, grato, gratíssimo Como dizemos nós, os escoteiros Muito obrigado pela sua ajuda e participação Queremos também deixar mais uma mensagem A classificação do Jambro não dependerá apenas do trabalho das estações Mas sim da aplicação do programa J-Lobo, J-Escoteiro, J-Senior Pi Do desenvolvimento das atividades propostas pela Organização Mundial Inclusive a participação no J-T Então, nós esperamos que cada grupo participante tenha a oportunidade De aumentar ao máximo as oportunidades para os nossos jovens E acima de tudo, eles precisam falar no rádio É a grande oportunidade que eles têm para ter o contato direto com a estação de rádio amador E assim, trocar mensagens com outros escoteiros do Brasil e de todo o mundo Então, contamos com a ajuda de cada um de vocês para que isso seja possível Bem, a partir de agora então, estamos prontos para iniciar o nosso Jambro e Noir Em nome da Organização Mundial do Movimento Escoteiro E também em nome dos Escoteiros do Brasil Queremos desejar a todos vocês uma excelente atividade Pois sem dúvida alguma, com a sua participação Este J poderá ser o melhor de todos Sempre alerta para servir o melhor possível E uma excelente Jambro e Noir a todos Bons contatos! Está iniciado o Jambro e Noir O Jambro e Noir a todos Obrigado.